Rota da notícia Vinícius, fala a hora 19 horas 4 minutos Coloca a bandinha para o Edmilson do Castelo Branco Olha aí, um abraço Edmilson É filho do sargento Edmilson, grande sargento, porque trabalhamos juntos Ele nas motos da PM e o da Civil E lembrando que amanhã é a partir das 18 horas E hoje meia-noite, já sabe, muda a chave, continua o mesmo canal aqui, tá? Show, um beijo para vocês, um abraço E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho